Eu sou a Mônica, gerente da fábrica de árvores. Nós estamos aqui hoje para mostrar a quarta etapa da produção aqui da fábrica de árvores. Nós estamos fazendo aqui o processo da repicagem. A repicagem é o processo após a semeadura, tá? Então é feito esse processo aqui, ó. Veio para a bandeja do sistema, certo? Seria esta bandeja. Daqui, o próximo passo é seguir para a casa de sombra. Vamos lá! Essa planta vai ficar durante três a quatro meses. Depende muito da espécie, tá, pessoal? Se for pioneira, ela fica dois, três meses. Se for uma espécie tipo um pau-brasil, uma canela, vai ficar seis meses, cinco meses. Depende da espécie.